Legendas por TIAGO ANDERSON do Taiwan e o que ele faz é basicamente roubar aos ricos, alimentar os pobres e ainda expor criminosos ou pessoal com criminosos e com algumas dúvidas em relação à lei e etc. Portanto, todas aquelas coisas, expor situações desonestas é o objetivo desta personagem. O que chama a atenção neste show é um beat'em up obviamente com um formato totalmente banda desenhada. Parece que estamos a jogar dentro de uma banda desenhada. Vocês podem ver já aqui por este ecrã de início. Temos aqui os cromosinhos, aqui a caderneta, digamos assim. E vamos começar a jogar. Eu joguei uns minutinhos só para ver como é que era o jogo. Personagens, isso. O jogo é muito engraçado. Vamos fazer de new game e eu vou meter casual só para curtirmos o jogo. Este jogo foi desenvolvido pela Sigi Sigi portanto, do catálogo de Neandroctrine. Eu escutei muitos jogos. Portanto, 1895, cá está. O jogo está em chinamarquês. Mas vocês vão ver, este jogo está lindíssimo. Vejam só a apresentação. Banda desenhada. Cá está a nossa personagem. Chamamos já agora Leo Tinding. Obviamente que dá a personagem que dá nome ao jogo, claro. Jesus, este narrador. Parece que estamos a jogar dentro de uma vinheta de banda desenhada. Parece que não. Estamos, literalmente. Vocês podem ver a paleta de cores picotadozinho. Parece que somos numa tira de jornal. Os diálogos são feitos por estes pequenos quadrados. Parece tiras de banda desenhada mesmo, não é? E os balões, obviamente, ananaptopeias e tudo o resto. Parece parece uma desenhada. Obviamente, tudo animado. Personagens andando de lado para o outro. Vamos aqui, então, tentar. E a jogabilidade é bastante boa pelo que eu joguei. Esta alma manda chuva aqui da zona. Portanto, não consegues pagar a renda, leva a jogar bengala. Pronto. Está-se mesmo a ver que este tipo pomba. E tu, velhote, paga também. Não tens dinheiro? Não tens dinheiro? Tonga, dá cá o teu medalhão. Estamos aqui pessoas que se metem ao barulho. o nosso amigo do Tiaidin meteu-se aqui contra ele. Vamos ver. Eu ouvi a voz. Já sabia que ele ia aparecer. E, pelos vistos, ele conhece e não gosta muito dele. Banda cenoura. Muito gira também. Os valores de produção deste jogo. Malta, mais um jogo indie que a gente não sabia que existia. Aparece em sei lá de onde nesta semana Next Fast. São demos provavelmente quando vocês vão estar a ver este vídeo que eu gravei o máximo de gameplays possíveis de jogos indie. Provavelmente vocês já não vão a tempo de descobrir no canal, se ainda não tinham descoberto, irem experimentá-lo. Espero que a demo volte. Metem-o no ischlist. Pode ser que regresse a demo entretanto e vocês possam experimentá-lo. Infelizmente eu não consigo trazer todos os jogos ou nem sequer todos os jogos. Olhem só as animações da personagem. Isto é só o tutorial, não é? Siga. Próximo. Ok, eu estou a sim passar um bocado mais rápido que é para não perdermos aqui tanto tempo nos diálogos. Obviamente que isso depois é para ser lido com calma quando estiverem a curtir e a jogar o jogo. Mas para agora interessa-me é que vocês vejam o aspecto estético do jogo, o design dele e um pouco da jogabilidade, os combates e também obviamente os puzzles de plataformas. Até temos este tutorial, ok? Isto também faz-se muito rápido o que eu também tinha feito. Mas aqui em vez de mostrar duplo salto, ok? Os dashes e essas coisas auto-crouch para baixo. É o normal dos jogos de plataformas. Podemos passar por alguns perigos assim em dodges. Ok? Ah, enganei-me. Temos uma espécie de um gancho. Enganei-me no botão. Oi? Agora saltei antes. Quando se perde no tutorial é porque a gente somos muito nubes. enganei-me outra vez dei duplo salto. Mal. Mas é assim tão difícil? Ao bocado passei à primeira. Ok. Não é difícil. É que não estava a fazer as coisas com o timing correto. Ok? Vamos então ao combate. Temos uma ideia para sacar a arma arma dele. Usamos o nosso cinturão, não é? Muito giro. Os números a saltar. Damos a arma fora. Ops. Basicamente ele querendo-nos querendo-nos magoar que é para ensinar-nos a curar. Deflect. Ok. Mais um golpezinho. Timing. Defender de disparos. E é isto. Basicamente aberto o tutorial. Voltamos outra vez à ação. Podemos falar com as pessoas. Já está. Dá-lhes. Se calhar não tenho, não é? Dá para falar com toda a gente. Provavelmente lojinhas e isso. Não vou falar agora com ninguém. E vamos embora. Banda sonora e o ambiente gráfico. Jogabilidade refinada. De onde é que aparecem estes jogos, malta? Estas coisas impressionantes da indústria indie. É que é mesmo qualidade. Podíamos dizer isto é uma homenagem aos clássicos. Este jogo é um jogo moderníssimo. É um jogo fantástico mesmo. Só por esta amostra, obviamente. Vou falar do aspecto daquele primeiro contacto. Dizer apetece-me jogar mesmo isto. Lembram-se do Comic Zone para a Mega Drive e desceu para o Windows 95. Na altura acho que foi a primeira adaptação do jogo ao Windows 95. Jogávamos também em ambiente em banda desenhada e há outros obviamente mas é tão giro ver as homenagens que se fazem. Eu não estou a tomar muita atenção obviamente aos diálogos mas sei que era aqui que ele vive. E acho que o primeiro capítulo isto é basicamente um prólogo. O primeiro capítulo acho que é dentro da casa mesmo. Vamos ver. Exato. Rádiozinho em 280 se bem que isto é no início do século ok já havia estes rádios um resumozinho vai lá pena que eu te sinto fazer uma fazer um resumo daquilo que se passou primeiro capítulo primeiro capítulo ok deixa eu ir fazer um resumo daquilo que se passou na na intro temos que nos infiltrar lá dentro é esse? Ok vamos até dizer encontrar alguém no esgoto tudo silencioso a jogabilidade é a personagem responde de uma forma o que é que se passou? o Vasco toma uma mocada to be ui que aquele que parece foi ele que roubou a chave então vamos embora parece um mestre não é? olá ui como é que fizeste isso? é o mestre dele quem lhe diria toma lá Manoel Manoel apologista é assim que se aprende golpes aprende estudastes ok e ele lá em cima explica como é que como é que é feito o golpe muito bem então vamos embora está ali a chave se quiseres vem buscá-la é isso vamos lá buscá-la vamos cá mais um golpezinho ok já temos aqui mais um salto toma tubi agora é que se calhar vamos mesmo para a ação e eu não passei daqui já agora quando experimentei o jogo portanto tudo agora o que eu vou ver será novidade e esparcar já aqui bastante ação é isso vamos gravar a posição beber o chazinho esgoto ok mesmo os níveis de esgoto reparem só no detalhe iluminação elementos interativos polícias no esgoto isto é muito suspeito saquei-lhe o K-7 é isso já tenho o K-7 ah tínhamos aqui claro opa armadilhas ok opa ah como é que era ok tal qual é que era o botão enrolamos no nosso cá a nossa fita não é puxamos sacamos a espada ok energia toda bolas é este esquece-me sempre qual é que é o botão de rebolar dagger combat attack ok nunca sei que fazer o combo que ele diz ali em cima refletir dá para sacar a pistola dá pois apesar de não ter feito o combo que eles pedem ok recebi-lhe qualquer coisa estatística sacar as armas dos inimigos isto é fixe nem que seja para usá-las temporariamente vai para o acid morre ok isto é um tesouro não se abre pelos bichos não manual será golpe novo flank kick ok temos pena acho que dava jeito abrimos qualquer coisa mas é do outro lado basicamente faz um dash no ar o pontapé especial ah ok ok como é que é? é isso ou seja um combo kick um para o lado e um para cima nossa lindo esquece-me é sempre ah não teve o timing correto tenho é que comer ah agora já deu para abrir o tesouro ok ao caso não dava como é que era para se curar cura-te já me descartei da ok era para cima boa lá para baixo ah ah ok 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 Não é muito difícil Mas Tem aqui algumas combinações Depois vamos aplicar Ok Então eu fiz a coisa, bem Como é levas? Vou ter contigo Uma pistola Feito Ainda tem 4 balas A jogabilidade está muito boa mesmo Portanto Dá cá o teu baixado E tu? Granadas? É isso? Pedra? São pedras? Boa, boa Foste Ah, não se consegue destruir Se calhar era só com o machado Provavelmente só dava para destruir com o machado do outro Ok Seguimos do esgoto Vamos só ver o que é que dá Curar Ah não, ainda estamos aqui Pera, juro se houvesse aqui algum boss Só assim Acá a Tucana Gosta da Tucana Ups Shit É giro desarmá-los e utilizar arma contra eles Desgraçados Oi Não E eles ficam mesmo sem armas Não sacam demais de uma arma O que é engraçado Ok Mais um tesourinho Será que é sida? Ainda não Vem Ok Tesouro grande Siga E agora? Não, não é para aqui Até agora Será aqui? Não Aqui foi de onde viemos Tem para a esquerda Ok Estou a brincar, não é? Com os bambus Ok Obviamente que eu também estou a jogar em mod Casual Vocês podem aumentar a velocidade A dificuldade E ter acesso Mas pronto Já deu para perceber O vídeo está a ficar muito longo Que eu já me estou A entusiasmar com o jogo Voltamos aqui ao início Não sei se temos mapa Temos aqui uma série de Ok Temos aqui o mapa Mas não é o mapa da zona É o mapa geral da cidade Collectables System Status São as estatísticas da personagem Os combos E os golpes Vamos aprendendo E depois ainda temos aqui Feature Locked Pessoal É o jogo possível A jogabilidade Legend of Tian Ding Tian Ding Assim que se diz Um jogo de ação Plataformas 2D E tem sido a tendência Destes últimos dias Da E3 Jogos de plataformas 2D com combate Lindíssimos Uns originais E este então está Bem engraçado Parecido Então com banda desenhada Digam nos comentários Que vocês acharam Se chegaram a experimentar Este ou não Não esqueçam de deixar o like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri